E aí, senhorita, como é que foi o seu primeiro show? Ai, foi muito legal, eu gostei muito. Eu tava muito nervosa no começo, né? Mas aí depois eu fiquei mais tranquila. Sua mãe viu os stories? Sim. O que ela falou? Ela falou assim, nossa filha, que legal. Bastinha muita gente, eu. Ah, normal mãe, acontece. Fiquei parada, hein, pai. E aí, pai? Fiquei parada. Conhece ele? Sim, claro. Com licativa. Gostei. Vai mandar um som aí? Claro. Essa música que eu fiz, ela ficou um pouquinho engraçada. Porque uma vez, na minha primeira música, não sei se você lembra, o lance entrou com a gente e falou assim, tem que colocar a segunda intenção nas suas músicas. Maldade. É. Falei, tá bom, vou colocar, né? Aí eu coloquei, mas ficou meio engraçadinho. Mais ouve. Meia noite eu acordo querendo te ver, mas já é brincade, eu sinto falta de você. Ontem nós brigamos muito por falta de atenção, mas aqui pra frente eu vou te dar o meu melhor Sabe que quer vir pra cá, pode vir que eu vou te dar tudo o que você precisa. Beba se você é cheio de critérios, só pra te avisar eu tô afim dos seus mistérios. Já virei refém nesse seu jogo paralelo, não me condena amor, eu só sei que eu te quero. Sabe que quer vir pra cá, pode vir que eu vou te dar tudo o que você precisa. Complicado e sagaz, amoroso, perpicas. Sabe que quer vir pra cá, pode vir que eu vou te dar tudo o que você precisa. Como que é que você consegue produzir no meio de tanto funk, moto, carro, o dia inteiro esse menino falando de foco, né? Uhum. O que você achou? Palavra, pô. Ai. Falentosa. Muito obrigada. Tem alguma outra? Claro. Eita, eu gosto de responder. Eu gosto da sua resposta. Bendito seja o Deus que te criou, inevitável não senti amor por você, por você. Orienta minha mente, liberdade desplicente, amor para sempre. Recíproco, recíproco, imensurável o que sinto, confunde o indivíduo. Mas espero que seja recíproco. Mas espero que seja recíproco. Paguei de desapegada, mas que coisa inesperada, a gata aqui em Moscou ficou apaixonada. Não previ essa situação, me lasquei, então entrego o meu coração. Imensurável o que sinto, confunde o indivíduo. Mas espero que seja recíproco. Mas espero que seja recíproco. Três tom, ela meteu ali diferente na música. Você que escreve mesmo? Sim. Parabéns. Muito obrigada. Tem mais uma? Claro. Tá bom ouvir, né? Sempre. E tipo assim, pai, se um dia, né, Toguro e Rafa fizessem um convite, ô, brinquedo, vamos fazer uma... Uma música com ele? É, nesse estilo dela aí. Vamos. Gostei. Eu topo. Bora. Ai, adorei. Cadê aquela que a gente tinha produzido com o Lelê? Que é essa? Então fechou. O Lelê soltou a voz. Essa você gosta, né? Te dei meu coração, se tem minha permissão. Mas toma cuidado pra noite como qualquer. Quarentena não é fácil, te dei o meu retrato. Se vai ter saudades, me ligar e olhar pro lado. E na sua cama, onde nós se ama. E pra sempre, ao teu lado eu quero estar. Pra mim, isso é tipo de onga, dá paz que nem as ondas. Meu amor por ti, não sei como explicar. Eu não consigo entender. O que sinto por você. Só sinto por você. Hey, hey. Como vou te explicar? Ao teu lado é o meu lugar. É o meu lugar. Pode se entregar. Pode se entregar. Ah, hey. Já falei pros meus pais, tô indo pra Dubai. Só quero os meus sonhos, por favor, não me acordar. Brisei nesse teu jeito, cheiro do teu cabelo. Fico impregnado bem aqui no meu casaco. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O que sinto por você. Só sinto por você. Hey, hey. Como vou te explicar? Ao teu lado é o meu lugar. É o meu lugar. Pode se entregar. Pode se entregar. Ah, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E quem produz aqui? Tem dois DJs. Mas tá aí? Tá aí. Vamos fazer uma agora. Olha. Ai, adorei. Já tirou a rama, já. Vamos? Vamos, né? Você achou ele? O cantor nem veio aqui hoje, né? Não. Pediu pra remarcar. Falou que tinha compromisso. Então é isso, pá. Gostou aí? Você acha que tem futuro? Tem. Nossa, que honra. Estudar. É isso ali. Toca. Olha que legal. O Lelê te ouviu. Livinho te ouviu. Brinquedo te ouviu. Lã me ouviu. Kevin te ouviu. Kevin me ouviu. Quem mais? Marques te ouviu. Marques me ouviu. Caraca. Salvador da Rima? Ainda não. Não, ainda não. Caramba, só. Sim. Ai, é muito bom. E todos gostaram. Caraca. Esse é o que me deixou muito feliz. Dá pra sentir que você canta porque você ama, entendeu? Isso é importante na música. Coração. Tô, tipo, reparei ela tocando, ela toca. Ela é bem... Transmite a energia, não. Perfeccionista, entendeu? Tocando. É isso. Da hora. Nossa, muito obrigada, Série. Pode parar. Não, nem começamos direito, não. É? O primeiro show dela foi ontem. Você postou lá? Ah. Da hora. Da hora. Seu pai falou o quê? Ah, ele gostou. Ele gostou da primeira música que eu cantei, que era a menina. Tem gente que nasce, né, pai? É isso. Se tiver de dinheiro, eu vou fazer uma nova agora. Bora. Vou acordar ele. Acordou ele? Oxe, bora.